Hey guys, tudo bom? Bom pessoal, hoje eu tô aqui na Lepoque Pra quem não sabe, eu tô indo pra faculdade Então eu vou escolher alguns materiais aqui E tudo que eu for escolhendo, novidades aqui também da Lepoque Eu vou mostrar pra vocês, então vamos lá Gente, então eu vou conhecer como é a loja Agora eu vou mostrar pra vocês as canetas Tá vendo? Já veio uma cestinha que eu já vou escolhendo Aqui que é onde eu tô vendo as canetas Que elas são... que elas apagam Tem várias cores, tem tanto azul quanto preta Azelinha, roxa e rosa Eu vou levar, óbvio, que é a preta e a azul Que são as que eu mais uso pra prova E tudo pra anotação das coisas Enfim, elas são ponta 07 Tem o apagador embaixo dela Aqui também tem lápis, tesoura Tudo de desenhos Deixa eu ver onde que eu vou agora Onde que eu vou, peraí, eu não sei Bom, aqui tem os post-its Que, né, quem não gosta de post-its, toda hora tem que ver Então aqui tem o de cascata Pra quem não sabe, é de tamanhos diferentes, ó Tem grandão, médio e pequeno Vou levar eles aqui de cascata Mas também tem de várias outras cores Esse daqui é pra você colocar, tipo, um fichário pra marcar matéria Essas coisas, eu uso bastante também, vou levar Enfim, tem de muitas outras coisas Tem algum de ver de água? Esse daqui é de bloco, né? Ai, gente, eu amo post-its, eu não sei qual que eu lembro Esse? Deve ser, não sei Não sei, eu amo ver de água, algum é esse? Vamos lá, cara Gente, como eu terminei o colegial Eu não tenho muita ideia de material Porque eu tô indo pra faculdade É totalmente diferente de material Mas eu vou continuar na linha do colegial E vendo o que eu gosto Olha, de caderno, eu gosto da Ganeon São esses daqui Tem tanto pequenininha Que dá pra usar como anotação Uma coisa pequena Como o caderno grande que tá aqui atrás Que cor que eu lembro? Amarelo Caderno de colegial, pra quem não sabe De colegial é os cadernos menores Pra fazer a anotação mais rápida, né? Pra quem tem que dar capricho Eu não sei quantos cadernos eu vou precisar Porque é totalmente diferente do colegial Porque eu não vou ter amigos Eu vou ser sozinha Então, não sei Mas você vai conhecer amigos É Fazer novos amigos Vai ser nova Todo mundo tem a primeira vez Então, enfim Deixa aí nos comentários Pra que ano que você vai na escola E se você já comprou esse material Então, vai cá Que eu vou escolher mais cadernos Olha esse daqui Que eu tava vendo Que é de galáxia Mas tem vários tipos aqui, ó Eu gostei bastante Olha essa figurinha Que bonitinha Ai, gostei Vou levar Gente, esse daqui Eu acho tão bonito de sereia Tem esse daqui de capa de sereia Mas também tem várias outras De várias frases em inglês Aqui tem vários cadernos Você pode escolher qual que você mais gostar Porque tem várias opções Dados estilos Esse daqui eu também achei Super bonitinho Que é uma sereia Também vou levar Que ela é holográfica Gente, vou dar um giro aqui Pra vocês verem os cadernos que tem Só tem ideia Tem esses tipos aqui Enfim, agora vamos pra outra parte Vem comigo Ó, aqui tem as partes de réguas Aqui tem a marca da Adelo Essa aqui da cor pastéis Que estão na balinha deles Gostei mais dessa rosa Que é o topo pastel mais clarinho A levar é de 30 litímetros Gente, aqui tem a parte das mochilas Eu tô apaixonada em mochila Que eu fico perdida Em toda coisa que tem Aqui tem mais de desenho infantil Mas aqui também tem de... Do fojal Gente, aqui tem a parte de estojo Aqui tem a parte da daqui Que tem várias opções Tanto de sereia Quanto de flamingo E eu amo de flamingo Essa aqui é uma das opções que eles têm Que, como vocês sabem, é um verde água Acho que é um estojo Enfim, mas vou usar com uma lisa séria holográfica Muito bonita, gostei Olha esse preto Que bonito Nossa, daqui Nossa, qual que eu levo agora? Vamos os dois É, por que não? Vamos os dois Tem esses estojos aqui na tela São mais em conta E eles são de plástico, sabe? Mas eles são durinhos Então tem todas essas cores aqui Ó, vou levar um verde água Como vocês sabem Eu vou levar um verde água Então vai levar Coloquei até um carrinho Porque é tanta coisa E vamos passando aqui Vendo mais coisas Aqui tem a parte de papel sulfite Eu vou levar um daqui da Charmex Eles têm um bocão aqui É o A4 Com 500 folhas Vou levar esse blocão aqui pra casa Tanto pra fazer trabalho Como pra entre mim coisa Gente, aqui tem tudo Agora a área de pastas Tem todos os modelos Eu acho que eu vou levar Uma sampunada Bom, é aqui Então eu falei pra vocês Tem a mais grossa Tem tanto aqui A transparente também Que tem todas as cores Mas lógico, né? Não podia faltar verde água Tem pessoas que são mais góticas Gostam de preto Tem preto aqui também Mas lógico que a minha Não podia faltar verde água Então, lógico que eu vou levar Ó, mas tem a verde água pequena também Lavanda também É o que está na moda Segundo minha mãe Que é meio que o luxo O lilás Agora aqui também Desse outro lado Tem mochilas Tanto da Elsa Ó, olha o Ola Aqui tem mais mochilas Ó, essa aqui é bem neon Ó, agora aqui tem a parte Tanto de cola Quanto de tesoura Nossa, lembra quando eu usava Com o passo Será que na faculdade Eu vou precisar? Olha, será que eu levo Cola de colar assim Ou cola de colar assim Ou cola de colar Na prova? E você cola na prova? Já colou na prova? Olha, ela muda de assunto Existe loja enorme Não tem nem onde que eu vou Gente, ó Aqui tem mais mochilas Aqui tem da Caprichão Olha, aqui eu amei É meio que de querinho E de lincorna Aqui tem meio holográfico Sim, chegamos aqui na parte de canetas Que eu vou escolher aqui Tem que ter preta, vermelha Marca texto Vou levar as mais básicas Que é preta, vermelha e azul Ó, aqui eu amo essas canetas coloridas Da Bic Que é melhor as cores Aqui tem esse kit da Bic Que é de 24 cores Pra quem gosta de colorião Coisa no caderno Também tem essa opção Gente, as borrachas Eu acho que eu vou levar Essa branca Aqui também tem corretivo Eu amo corretivo Acho que eu vou levar Uma rovinha Aqui tem lapideira Eu uso muito lapideira Então eu vou levar uma Eu acho que de ponta 0,7 Porque esse eu me acabei Meus amigos Tem mais fácil 0,7 Vou levar uma preta mesmo Enfim, vamos pro outro setor agora Aqui tem todos os tipos de lápis De colorim Então tem tanto de 36 cores 24 E de menores Que já vem com lápis De cera Tem tudo aqui Acho que eu vou levar um fichal O legal do preto É que você pode pegar Um adesivo E colocar aqui Tanto botons Como tem botons aqui E tem pra decorar Que é bem legal também Eu acho que eu vou levar A preta e eu vou decorar Gente, tem tanta coisa Que eu fico perdida Sério Até me tem uns blocos Aqui de folhas Que eu vou me dar pro caderno Com fichário na verdade Gente, ó Enquanto eu fico decidindo Qual que vai ser o fichário Porque eu tô em dúvida Eu tava olhando aqui os botons E do lado tem uns pingentes Eu vou mostrar pra vocês De câmera De coração Vou levar, lógico Vou levar um de câmera Ai, tem de unicórnio Que bonitinho Pra quem gosta de unicórnio Que tem Por que não tirar o estoque inteiro, né? Gente, eu acho que esses pingentes É pra pendurar essa agenda Inclusive eu vou levar a agenda Pra esse ano Olha, tem várias capas Mas acho que eu vou levar Uma capa mais básica Vou levar uma azul mais básica Olha, tem um gato Vou representar a Jojo Pra quem não sabe A Jolyne, minha gatinha Vou levar Gente, ó Aqui tem bloco de fichário Ui Eu vou pegar um bloco desse Tem um de 96 folhas Opa, é aqui Eu tava vendo Eu tenho um porta kit De três copinhos Tipo, pra você guardar tanto Pode ser maquiagem Mas tanto lápis Caneta, essas coisas Tem essas cores Tava em dúvida aqui Mas eu acho que o que vai mais combinar Pra eu colocar Tipo, em cima da minha penteadeira Pra guardar Eu acho que é mais esse termino Então eu vou levar essa E da pasta saturada Que eu tava falando pra vocês Tem essas cores pastéis Da Dello Que cor que eu levo, hein? Nossa, tão difícil, né? Preto de água, lógico Eu acho mais fácil parar Porque ela é sanfonada E entra mais folha O plastic cover Que pra quem não sabe É tipo papel adesivo Com várias opções, ó Tem esse aqui Que eu fiquei apaixonada Que com certeza eu vou levar Porque pra quem não sabe Eu vou me mandando de casa Eu já queria uma parte Não uma parede Mas uma parte Que no meu quarto Eu tivesse isso daqui Que é tipo Um fundo preto Porém você consegue Passar giz nele É muito da hora Então eu vou levar um desse Com certeza Olha, eu já vi Passando isso aqui Com a caneta Mas eu vou ver Se tem com giz E outra coisa Que eu estava olhando Que eu queria muito De decoração pro meu quarto Que assim Eu quero muito Fazer intercâmbio, né? E olha o que eu achei aqui Tem um globo Olha que da hora Ele vira Vou colocar ele aqui Meu Deus do céu Eu ia levar lá de tempo Aqui tem uma cor colorida Da canção Então pra você fazer o trabalho Alguma coisa pra você desenhar também Aqui ele vem de várias cores Acho que dá pra ver Chega mais perto Acho que dá pra ver Que é colorido aqui Aqui tem esse marcanteço Da Pilot Então o loja tem verde água Rosa, amarelo, laranja, roxo e azul Eu vou pegar um verde água E aqui tem uma parede Cheia de coxinha É difícil a escolha, né? Que cor que será que eu vou levar Verde água e uma amarela Que é o que a gente vai usar Amarelo também Várias divisórias pra você guardar Tem uns aqui, ó Que pode guardar alguma coisinha Também tem esses As caixas aqui Pra separar alguma coisa Tipo a pochila De cada semestre Você pode guardando Gente, aqui a Lepoca Também disponibiliza um carrinho Pra você que tiver um bebê Pra ficar mais fácil, né? Pra você que tiver também criança Isso aqui, entra aqui Bom, agora eu vou ver As canetas aqui do lado Ó, aqui tem o marcanteço Lá está vivo Canetinhas Aqui pra quem não sabe Aquelas canetinhas de ponta fina Que todo mundo ama Tem cores novas também Que eu nunca tinha vistas Da que vinho Eu vou levar uma dessa vinho Que eu nunca tinha visto Deixa eu ver qual mais Olha, eu gostei dessa Uma vermelha Eu vou levar tudo, tudo bem? Dá pra levar? Tá, aqui também tem os kits Já prontos de canetas Tem aqui, tem roxa Cinza Preto Tô pegando canetas de vocês, ó Nossa, eu vou levar tudo Pera aí Eu vou levar tudo Vou levar tudo Gente, eu acho que a lote Vai ficar sem estoque Caso vocês procurem Acabou e não foi por mim, tá? Agora tem as canetas da Uniball E aqui o caneta Gente, aqui tem tanto brilho Mas tanto brilho Que parece assim Olha, aqui tem caneta de compra 04 E aqui tem toda a linha de cartolina Então tem tanto colorido Como branco Aqui também tem EVA De brilho Rosa Dourado Olha esse dourado Tem em baixo Gente, olha isso Desde o teto Ali no teto tem mochilas Todas aqui de cartolina e EVA Aqui também tem Essas folhas sulfites Tanto branca Como rosa Toda colorida Aqui embaixo também tem Blocão maiores Gente, eu cheguei aqui Na parte de agenda Mas eu tava vendo E é muito mais interessante Que assim, como estamos em 2019 Coisas mais atualizadas Eu conheci aqui um planner Pra quem não sabe É tipo uma agenda Só que aqui você vê Mais visão geral Tipo, tanto do ano Quanto de cada mês Tanto tem aqui Um da Tilibra Que é pequeno também E é a mesma coisa Só que aqui mostra Mais atividades Pra você fazer também Aqui se você assiste série Aqui você fala a série Que você assistiu Qual a nota que você dá E qual episódio que você tá Acho que eu vou levar Um desse daqui Por conta que eu já tenho Um desse em casa Ó, tem esse daqui Que ele é Mesma coisa Desse daqui Que eu mostrei pra vocês Só que a diferença É que esse daqui É de espiral Esse daqui é menorzinho A única diferença Esse daqui é mensal E esse daqui fala mais detalhado Tudo de dia Não sei se dá pra ver Mas cada mês Fica tudo em uma folha Tipo, ao janeiro E tal Gente, ó Tô escrevendo aqui Com as canetas Que eu falei que apagam Aqui como eu falei Tem várias cores Vou testar que é azul E aqui embaixo dela Tem o apagador Gente, aqui também tem Clips decorados Da Molin Então aqui A gente tem de unicórnio Aqui tem clip de cactus Ó, esse daqui é de flamingo Gente, tem isso aqui de câmera Que é lógico que não podia faltar, né Tenho sempre na mão uma câmera Uma câmera Enfim, então tem de unicórnio Cactus Flamingo E câmera Tipo, tudo da Molin Tava olhando aqui as canetas da Bic E eu me deparei com as canetas Que é incrível Pra você que gosta Que tem anotação Resumo Eu sou uma dessas Que gosto de colorir Separar cada matéria Então tem esse aqui De ponta fina De ponta 04 Que é esse kit aqui Que chama Intensity São 10 unidades Eu vou abrir pra mostrar a ponta pra vocês Ó Ó, a ponta é bem fininha Eu também vou levar A Lepoque tem várias unidades Eu tô aqui na Zona Leste Mas todas as unidades Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo Então vocês viram Eu escolhi bastante coisa Eu peguei quase que a papilaria Da Lepoque inteira Agora eu vou pro caixa Deixa aí nos comentários Que ano que você vai E se você já comprou Esse material escolar Ao lado da Lepoque Vou deixar as redes sociais Deles aqui na descrição Se você gostou do vídeo Deixa o like Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau